Música Olá, um ótimo dia pra você que nos acompanha pelas redes sociais da Prefeitura de Uberlândia Hoje é segunda-feira, dia 14 de fevereiro de 2022 Está no ar a Rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que acontece em Uberlândia Eu sou Maria Clara Barros e a gente começa com os destaques da edição de hoje Música Mutirão contra a Covid-19 vacina 8.488 pessoas neste sábado Prefeitura constrói ponte para facilitar o escoamento da produção rural Conferência Municipal de Igualdade Racial define delegados e eixos de atuação E ainda a Prefeitura inicia terceiro módulo do curso de agentes de turismo rural Essas e outras notícias você confere agora na Rádio Nossa Cidade Vem com a gente Uberlândia no ar pra você Para atender a população com mais agilidade, a Prefeitura organizou o mutirão neste sábado Onde 8.848 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 As equipes aplicaram as primeiras doses para crianças com mais de 5 anos E segunda dose para adultos A ação aconteceu em 16 salas das unidades de saúde No caso das crianças e também no UTC e Centro Municipal de Cultura No caso de adultos e também adolescentes Hoje, segunda-feira, está sendo retomada a vacinação de 10 mil crianças Para o recebimento da dose pediátrica A imunização continuará acontecendo nas 16 salas de vacina da rede municipal Exclusivamente no horário que foi agendado no momento do cadastro A Prefeitura de Uberlândia ressalta que o cronograma de vacinação pediátrica Não interfere no andamento do cronograma de vacinação adulta A descentralização é uma forma de facilitar o acesso às doses Devem comparecer ao local de vacinação Somente aquelas pessoas que receberam a confirmação do agendamento com horário E local, lembrando que esse agendamento chega por SMS ou por e-mail Para quem optou no momento do cadastro Prefeitura constrói ponte para facilitar o escoamento da produção rural A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação Finalizou a obra de uma ponte da zona rural da cidade, sobre o Rio das Pedras, no lado oeste Se aproximando do Trevo de Chapetuba, na BR-365 Localizada numa área conhecida como Região da Estrada Londrina A ponte foi executada para facilitar o escoamento da produção rural da localidade Ligando as estradas vicinais Londrina e Galheiros O trânsito no local será liberado nesta quarta-feira Financiada e executada pela Secretaria, o equipamento tem 12 metros de extensão No local, existe uma antiga ponte de madeira E a estrutura nova é mista, feita de metal e concreto A passagem vai facilitar o trânsito entre os distritos de Martinésia, Cruzeiro dos Peixotos E ali o entorno da rodovia BR-365 Conferência Municipal de Igualdade Racial define delegados e eixos de atuação O último dia da quinta edição da Conferência Municipal de Igualdade Racial Realizado no fim de semana Simbolizou um pontapé para melhorias para a comunidade negra de Uberlândia Organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Por meio da Diretoria de Igualdade Racial O evento aconteceu no Cine Teatro Nininha Rocha Formados os grupos de trabalho, foram definidos três eixos Como propostas variadas em prol da igualdade e melhorias para o cotidiano das pessoas negras do município Também houve eleição de representantes que irão trabalhar temas junto aos poderes públicos O tema deste ano foi enfrentamento ao racismo e as outras formas correlatadas de discriminação étnico-raciais E de intolerância religiosa, política de Estado e responsabilidade de todos nós Estiveram presentes representantes da Prefeitura e do Conselho Municipal da Promoção à Igualdade Racial Também vereadores, coletivos, entidades e representantes de diversos setores Houve também a eleição de 20 delegadas e delegados que tratarão as políticas públicas junto ao poder público Uma das delegadas é a presidente da GADES, Alexia Dias As propostas de cada eixo e a lista completa dos delegados ficará disponível para consulta pública Na Diretoria de Igualdade Racial da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Já a etapa estadual desta conferência deve acontecer de 2 a 6 de março Lembrando também que é um evento que acontece com frequência para enfrentar a intolerância religiosa e racial O ato do racismo e suas mínimas formas dentro da nossa sociedade Para isso nós levantamos as demandas necessárias para que possamos fazer uma mediação com o poder público Nós não estamos aqui para resolver preconceito, nós estamos aqui para combater o racismo Atendimentos do Procon Móvel continuam na Praça Tubal Vilela até quinta-feira O Procon Móvel vai continuar na Praça Tubal Vilela por mais uma semana em função da alta demanda na região central A partir desta segunda-feira até quinta-feira, do meio-dia às 5 horas da tarde A van estará estacionada para esclarecer dúvidas e registrar reclamações e denúncias O serviço itinerante da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor é gratuito e não é necessário efetuar agendamento Na van, o cidadão pode fazer reclamações sobre problemas que ferem os direitos do consumidor Contra fornecedores de produtos e serviços Para abrir um procedimento é preciso levar as cópias dos documentos pessoais dos contratos firmados entre as partes Comprovantes da aquisição do bem e números de protocolo de reclamações junto às empresas Neste ano, o Procon Móvel esteve em vários bairros como Mansur, Laranjeiras e Shopping Park As principais reclamações são a respeito das instituições bancárias, empresas telefônicas E também o público que utilizou os serviços possui entre 31 e 60 anos É uma média aí da idade das pessoas que foram buscar o Procon Móvel A van do novo Procon é equipada com mesas, cadeiras, acesso à internet e computadores A ideia é facilitar, possibilitar que o órgão municipal de proteção fique cada vez mais próximo do consumidor O Procon de Uberlândia é o 20º de Minas Gerais a implementar esse tipo de iniciativa Na base móvel, o consumidor poderá obter informações sobre os direitos, registrar reclamações e denúncias O projeto inclui também fiscalização ostensiva do comércio e ostensiva setorial Com orientação a fornecedores e consumidores, ações de educação ambiental Atividades porta-a-porta para distribuição de cartilhas educativas, entre outras funções Prefeitura inicia o terceiro módulo do curso de agentes de turismo rural A partir desta segunda, até sexta-feira, acontece o terceiro módulo do curso de agente de turismo rural Promovido pela Prefeitura de Uberlândia por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação A ação é uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e com apoio do Sindicato Rural A proposta é qualificar profissionais de forma a valorizar as características próprias da região E estimular o empreendedorismo do produtor rural Durante as aulas do terceiro módulo, os participantes vão se aprofundar no mapeamento, implantação e classificação de trilhas De acordo com as normas técnicas, também vão aprender sobre o perfil do condutor de turismo Unidades de conservação, planejamento de condução de turistas e técnicas gerais de condução A capacitação teve início em novembro de 2021 e tem carga horária de 224 horas, divididas em seis módulos É voltada para produtores rurais ou pessoas indicadas por eles que tenham no mínimo 18 anos e residam no município há pelo menos dois anos A iniciativa faz parte das ações do Programa Municipal de Desenvolvimento de Novos Negócios Rurais O Novo Agro, que foi criado pelo município em 2017 e já contabilizou mais de duas mil pessoas beneficiadas por seus projetos Divididos em seis pilares, agroindústria, avicultura, agroecologia, aquicultura, turismo rural e gastronomia No próximo dia 14 irá ter início o módulo 3 do curso de agente de turismo rural Onde eles aprenderão sobre condução dos turistas, principalmente na parte de trilhas Eles vão aprender a mapear, classificar, sinalizar uma trilha E para nós, para o município, isso é muito bom Porque a prefeitura vai ter formado gente para os futuros empreendimentos Agora a dica para quem gosta de artes Galeria Iolanda de Lima traz exposição de fotografias profundezas Em registros preto e branco, a fotógrafa Alana Fernandes Traz à exposição Profundezas à Galeria de Arte Iolanda de Lima No Centro Municipal de Cultura A mostra selecionada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Fica em cartaz até 29 de março E pode ser conferida mediante agendamento Do meio-dia às 5 horas da tarde São 20 fotografias relacionadas à experiência da fotógrafa Com a superação de transtornos tão recorrentes nos tempos atuais Como depressão, ansiedade e crise de pânico O processo criativo nasceu da necessidade de extravasar E se expressar contra o que diz a expositora Então está aí a dica para quem quiser conferir a exposição Profundezas do meio-dia às 5 horas da tarde Edição de hoje fica por aqui, nós agradecemos a sua audiência pelas redes sociais da Prefeitura de Uberlândia Rádio Nossa Cidade, Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem Um ótimo dia para você e até amanhã Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais